Quanto mais a gente conseguir identificar os sintomas, mais fácil é para resolver. Eu vou comentar aqui com vocês um por um desses sintomas e o que a gente pode fazer para resolver cada um desses sintomas. E vou esperando a resposta de vocês aqui no chat. Bom, se você é o tipo de pessoa que durante o tempo ali que ouvia esses áudios da prova especificamente, não conseguia marcar a resposta no tempo, às vezes você sente que demora muito para ficar lendo todas as alternativas e aí enquanto você lê a alternativa, já começou outro áudio, o seu problema não é ouvir. Olha lá, Rebeca, depois você responde então. O ideal é a gente fazer junto. Era só para a gente fazer um teste, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. Eu só quero que você tenha ouvido pelo menos uns cinco áudios aí para você conseguir diagnosticar essas dificuldades, tá bom? Então, vamos lá. Se você sente que você não consegue responder no tempo, e aí para quem está chegando aqui agora, para quem se esqueceu ou não sabe, o tempo de resposta que nós temos na sessão de listening é de 12 segundos. Se você não está conseguindo responder nesse tempo, o seu problema não é com o listening. O seu problema é com a administração do tempo. Não tem nada a ver com o listening. Se você não consegue responder no tempo, não tem nada a ver com o ouvido. Tem a ver com a administração do tempo. Como é que a gente faz para lidar com o tempo da prova? Usando estratégias. A única forma que a gente tem de lidar com o tempo de resposta, que de fato é um tempo de resposta curto, é usando estratégia. As estratégias, porque existem várias para a sessão de listening, as estratégias são justamente ferramentas para conseguir responder as perguntas no tempo. Porque não adianta nada vocês terem entendido tudo o que foi dito na conversa, no diálogo, na palestra, na aula, mas não conseguir responder as perguntas no tempo. Então, se esse é o seu tipo de problema, se você foi diagnosticado com esse problema, o problema não é de ouvido, tá? O problema é falta de estratégia para responder no tempo. É a administração do tempo. Segundo ponto, se você foi diagnosticado com falta de saber que os áudios são curtos demais, longos demais, quer dizer que você chegou aqui agora, não sabe nem por onde está passando a prova. Acredito eu que todos vocês... Estou nervosa não, João. É COVID, tá, gente? Depois que eu tive... Eu tive COVID duas ou três vezes. Depois que eu tive COVID, se alguém teve isso, também me fala, tá? Eu senti que a minha fala ficou muito embolada. Às vezes eu esqueço palavra, confundo palavra. Eu acho que foi por conta do COVID. Não sei se mais alguém passou por isso. Porque eu tive aquele sintoma que parece que a mente dá um apagão, assim, sabe? Muito doido. Mas vamos lá. Para quem não sabia que os áudios são tão curtos ou tão longos, significa que caiu aqui de paraquedas. Essas são informações básicas sobre a prova. O mínimo que vocês precisam fazer... Primeira coisa ali, poxa, vou fazer a prova. O que eu preciso saber? Quais são os tipos, os formatos de questão, de áudio. Então, aqui também não é um problema de ouvir. É um problema de falta de preparação para a prova. Até aqui ninguém tem problema de ouvido. Agora sim, vamos começar a entrar em questões um pouquinho mais problemáticas. Quem aqui sente que precisava ouvir mais uma vez? Alguém teve esse sintoma? De tipo, poxa, se eu pudesse ouvir mais uma vez... Quem teve esse sintoma aí? Quem sentiu que a prova poderia ter aí uma oportunidade de ouvir o áudio mais uma vez? Me conta nos comentários. Vamos lá. Agora que começa a dor de ouvido. Quem acha que precisava ter o áudio disponível para ouvir mais vezes durante a prova? Precisava ouvir mais uma vez? O que vocês sentiram? Sentiram isso ou não? Para quem teve essa sensação de que precisava ouvir mais de uma vez, isso aqui tem alguns pontos que a gente precisa trabalhar. O precisar ouvir mais de uma vez, às vezes, vem daquela sensação de que você não pegou a informação completa. Você não pegou tudo o que foi dito nos áudios. Isso pode acontecer tanto nos áudios curtos, porque, de fato, eles são curtos demais, e se você não prestar atenção, você vai perder informação importante. Mas isso pode acontecer também nos áudios longos, que, às vezes, cria-se essa expectativa de que você tem que lembrar absolutamente tudo que você ouviu, e não é bem assim. Então, se você sentiu que você precisava ouvir mais de uma vez, um dos pontos que pode te ajudar é entender exatamente o que eles estão cobrando dentro de cada um dos tipos de áudio e quais são os pontos-chave. Anotem aí essa informação. Pontos-chave. Existem, em todos os tipos de áudio, pontos-chave. O que são pontos-chave no áudio? São aquelas partes ali do áudio de onde eles vão retirar as informações para fazer uma pergunta para você. Então, em nenhum dos tipos de áudio, você tem a obrigação de decorar tudo que ouviu ou de entender tudo. Porque é isso que gera essa sensação de que eu preciso ouvir mais uma vez. É quando você perde exatamente aquela informação que é importante para a sua resposta. É quando eles fazem a pergunta e você fala assim, poxa, logo é a informação que eu não ouvi. Então, para resolver esse problema, a gente precisa conhecer os pontos-chave dos áudios, que são os pontos que a gente precisa direcionar a nossa atenção, direcionar o nosso ouvido, porque é exatamente de lá que eles vão tirar a informação para fazer a pergunta. Para aqueles que sentiram falta da transcrição, tomem cuidado. Foi ontem, foi ontem mesmo, se não me engano. Uma aluna mandou mensagem lá na plataforma que na primeira aula da sessão de listening, eu deixo um sample de questões da ETS. Na primeira aula, é só um sample, só para se familiarizar com o tipo de áudio. Como é no site da ETS, eles disponibilizam a transcrição. Então, ela fez o exercício usando a transcrição e deixou o comentário lá na plataforma, dizendo, olha, eu senti que eu vou precisar de transcrição sempre. E aí, o que eu respondi para ela? Não vai, não. Porque todos os exercícios do curso, na verdade, nenhum dos exercícios do curso, tem transcrição. Porque na prova, esse é um recurso que vocês não vão ter. Então, o maior erro que as pessoas cometem é estudar para a prova sem simular a realidade da prova. É quando eu pego um áudio para ouvir, e aí eu vou repetir o áudio cinco vezes, aí eu vou pausar o áudio, aí eu vou pesquisar o que significa. Se vocês fazem isso, chegar na hora da prova, vocês vão ficar perdidos. Porque esses são recursos que vocês não vão poder utilizar durante a prova. Então, não estudem usando transcrição. Não façam isso. Vocês vão se prejudicar. Ah, mas eu fui fazer um exercício que nem era da prova, era uma música e tal. Gente, aí vamos separar, né? Tem até vídeo meu falando sobre isso aqui. Existem dois tipos de prática na sua preparação. A prática essencial, que é aquela com áudios idênticos à prova, que é o que a gente fez aqui agora. E essa prática, ela não pode ter transcrição, porque a prova não tem transcrição. E existe aquela prática, que é a prática extra. Quem é da comunidade aí de alunos, nesse mês de fevereiro, a gente está fazendo um desafio de listening. Então, todos os dias, eu mando uma atividade de listening que não tem a ver com a prova. É uma forma da gente aumentar o nosso contato com áudios em inglês. Nesse tipo de prática, que é a prática extra, está tudo bem você pausar, ouvir dez vezes, transcrição. Enfim, tá? Agora, áudios idênticos à prova, não usem transcrição, porque isso vai prejudicar vocês. Achei que era uma palavra, mas era outra. Esse aqui, às vezes, é um problema relacionado à falta de conhecer a pronúncia das palavras. Tem muita gente que fala assim, olha, eu tenho facilidade para ler em inglês, porque isso é algo que eu faço com mais frequência, e mais dificuldade para ouvir em inglês. E o que acontece? Quando a gente está lendo, a gente está se acostumando com a grafia das palavras, com a escrita das palavras. Só que, muitas vezes, a gente nem sabe como aquelas palavras são pronunciadas. ou, às vezes, a gente acha que sabe como uma palavra é pronunciada, mas na hora que vai conferir a pronúncia, vê que a pronúncia é diferente. Então, às vezes, o que acontece é que, por mais que você conheça uma palavra, a grafia daquela palavra, o significado daquela palavra, se você não conhece a pronúncia, quando você ouvir dentro do áudio, você vai ter a sensação de que você nunca viu aquela palavra na vida. Mas não é porque você não conhece uma palavra, é porque você não identificou, não conseguiu associar a pronúncia com a palavra que você conhece. Então, sejam curiosos. Conhecer uma palavra nova num texto que você leu, procura a pronúncia também. Não fica só na tradução, no significado. Porque, na hora de ler, tudo bem. Saber o significado vai ser suficiente. Agora, na hora de ouvir, você pode ter o vocabulário mais extenso do mundo. Se você não sabe como essas palavras são pronunciadas, você não vai reconhecer essas palavras no áudio. Faz sentido? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, sejam curiosos. Quando a gente está estudando um vocabulário, não é só para saber o significado da palavra, é para conhecer a palavra como um todo, como ela é pronunciada. Será que se eu ouvir essa palavra um dia, eu vou saber que é exatamente essa aqui que eu anotei no meu caderno? Então, vocês estão percebendo que a dificuldade com o ouvir não necessariamente é porque o seu ouvido é ruim. Ah, meu ouvido é ruim, meu inglês é péssimo. Não é. Às vezes é um vocabulário, às vezes é falta de familiaridade. Existem vários fatores que podem afetar. E eu quero trazer essa consciência para vocês, porque vocês só vão conseguir tratar essa dificuldade, resolver essa dificuldade, quando vocês entenderem a raiz do problema. Outro ponto, tinha várias palavras desconhecidas. Aí sim, a gente está falando das pessoas que têm um vocabulário mais restrito. Às vezes, de fato, tem várias palavras ali que você não conhece. Por quê? Porque você está com o vocabulário restrito e a gente precisa desenvolver o nosso vocabulário. E desenvolver vocabulário não é decorar a lista de palavras. Ontem mesmo, eu divulguei lá no Insta como que eu estudo vocabulário, o arquivo de vocabulário. Quem é aluno tem acesso a esse arquivo. Inclusive, em janeiro, a gente trabalhou nesse arquivo de vocabulário. É parar para estudar aquela palavra. Não fiquem decorando lista de palavras que vocês nem sabem se vão usar, quando vão usar. Vejam as palavras que fazem sentido para vocês, que podem acrescentar na vida de vocês. Porque o inglês, ele não é só para a prova. Ele é para a vida inteira. Então, assim, eu espero que vocês estejam conseguindo identificar onde está o problema de vocês. Porque é assim que a gente vai resolver. Então, tem as pessoas que acham, né, que... Ah, mas as pessoas falam muito rápido. Posso te dar uma... uma notícia não tão boa? Elas não falam rápido na prova. A velocidade de fala da prova é a velocidade de fala natural. é a velocidade de fala natural. Só que, às vezes, por falta de contato, parece que aquelas pessoas estão falando rápido demais. Mas é o combo. Eu não tenho contato com o inglês. Eu não tenho costume de ouvir áudios em inglês. Eu não tenho costume de ouvir esse tipo específico de áudio em inglês. Então, palestra, aula e etc. As pessoas falam muito rápido. Não tenho familiaridade com o conteúdo. Isso aqui é muito comum no TOEFL porque são conteúdos acadêmicos de áreas diversas. Às vezes, a gente não tem contato com aquele tipo de área, né, nem em português, nem no Brasil. Imagina. Em uma outra língua e etc. Então, também não é um problema de ouvir. É um problema de familiaridade com aquele tema, com aquele tipo de vocabulário, com as palavras específicas da área. Perdi o foco e acabei não ouvindo algumas partes. Aí, a gente volta lá em cima que eu falei para vocês dos pontos-chave que são os pontos específicos de cada um dos áudios onde as informações vão ser retiradas para que você possa responder as perguntas. Se você conhece os pontos-chave, não tem porquê você ficar desesperado. Ai, perdi o foco, perdi uma parte. Não. Se você sabe exatamente quais são as partes importantes dos áudios, você vai direcionar a atenção somente para aquilo que interessa. Tá bem? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí,